Voltamos, diretor? Voltamos. Voltamos? Podemos encerrar? Ou não? Eu já estou aqui no terceiro. Podemos encerrar? Bem formado. Eu tô começando no terceiro, que tá maravilhoso. Cara, meu cabelo tá uma bosta. Abraço pro Tom Vitelo. Fala, galerinha do canal da Cigar 019. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um unboxing, mais uma marca nova que acaba de aterrizar em solos tupiniquins. Quer saber qual marca é essa? Vem com a gente, porque hoje o vídeo tá sensacional. Mas é claro, antes de continuarmos aqui, diretor, roda a vinheta pra nós. Bom, galera, então estamos aqui com o Luiz da La Casa. Luiz. E aí tá, Tiagão? Prazer em tê-lo aqui em nosso canal, finalmente, né? Como diz o Tiago, sensacional. Vou pedir pro Luiz explicar um pouquinho do que é a La Casa, Luiz. Maravilha. O pessoal sempre ouve falar das cases e tudo mais, mas a La Casa não é só case. Inclusive, este ambiente que está aqui é o mais novo espaço da La Casa, que foi inaugurado recentemente, né? Exatamente. Nós temos tabacaria já há praticamente sete anos. Começamos pequenos com um quiosque, abrimos loja, uma loja maior no shopping. E em janeiro desse ano, abrimos esse espaço aqui no Vale dos Vinhedos, aqui no coração da Serra Gaúcha, junto a vinhos e uma infinidade de outros produtos. E com espaço pra degustação, com espaço pra realmente harmonizar o charuto, algumas bebidas, um cardápio que pode acompanhar muito bem esse momento. E estamos aí agora com essas duas casas, né? Com charutos, cachimbos, enfim, uma infinidade de produtos de tabacaria. E agora nesse novo endereço que vai perpetuar por muito tempo. Eu preciso fazer uma coisa, Tiago. Eu preciso dizer... Calma, 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 diretor! Agora, se você não tem onde transportar os seus charutos, e aí vocês já conhecem todo o estado. Sensacional! Luiz, obrigado mais uma vez. Prazerzão, Tiago. Que espaço fantástico, meu! Se você vier aqui a Bento Gonçalves, região Caxias, ou até Porto Alegre, dá um pulinho aqui, vem conhecer que o espaço é sensacional, vale muito a pena. E cara, Vale dos Vinhedos, é um lugar fantástico. Vale muito a pena vocês conhecerem mesmo, certo? Bom, vinheta rolada, e hoje estamos aqui nesse formato, um mini podcast, se assim podemos dizer. Porque temos um que já é frequente e o outro que fazia tempo que não aparecia, né? Fazia mesmo, Tiago. Fazia um tempinho. Batei um papo aqui com esses dois marmanjos aqui, pra falar de lançamento. Só que antes de falarmos aqui sobre esses dois produtos que acabaram de chegar aqui em nosso Brasil, tá chegando agora, se inscreve aí no canal, compartilha com todo mundo, com os amigos, com as amigas, nos grupos de WhatsApp, compartilha e venha fazer parte desta comunidade crescente. E ó, vou falar pra vocês, hein? Aguardem que vem muita novidade. Mas muita mesmo, certo ou não? É isso aí, Tiagão. Senhoras e senhores, mas senhores nesse caso, né? Tudo bem com você, querido Tiago? Não, não. Você tá bonzinho? E aí, então? Gordinho, tá bonzinho? Beleza, cara. É fantástico receber vocês aqui novamente. Magalhães é figura carimbada. Magalhães é na casa. Você tá tímido, né? Eu tô esporádico, eu tô esporádico, eu tô esporádico. Mas agora que eu fiquei sabendo que ele tá usando a mínima... Pagadinha. É, né? Pagadinha. É por isso que eu vou fazer o seguinte. Muita gente acha que o YouTube dá rios de dinheiro, né? Vai entrar na sua tela nesse momento o print de quanto o canal faturou de 2019 pra cá. Vocês entenderam do que nós tá falando. Infelizmente não monetizamos nada aqui. Infelizmente. Não acredito, hein? Interessante. É, galera. A padura é doce, mas não é mole, não. Enfim, marca nova no pedaço. Uma marca que eu gosto muito. Uma pessoa que eu sou super fã. Inclusive, pra você que quer saber de toda a história, tem um vídeo de quase duas horas, de um super bate-papo com o Steve Saka. Corre, assista esse vídeo, porque é uma aula de tabaco. E outras cocitas mais. Umas polêmicas, inclusive. Exatamente. Alguns assuntos que eu compacto com ele. Conversamos ali por quase duas horas e tá muito bom o vídeo. É isso. Sobremesa, senhores. Sobremesa e tem uma sobremesa. É uma trocadinha interessante, né? E aí? Bom, é isso aí. Como o Thiago aqui, eu acho que o Victor também deve compartilhar da mesma opinião. O Thiago brilhantemente aqui explanou sobre. Eu acho que é legal curtir o vídeo. Se você ainda não assistiu, eu acho que é legal a entrevista com o Steve Saka. Um bate-papo fantástico. Um bate-papo incrível. E particularidades de coisa que a gente gosta. Que é esse mundo, esse universo do tabaco, né? Do charoto. E o Steve Saka é um cara super conceituado, mundialmente falando. No quesito Master Blender, no quesito desenvolvedor de marca, de charutos. É um cara super culto nesse universo. E criou nada mais, nada menos do que pela Drew Estate, inclusive, né? Liga Privada. Criou a Liga Privada. É uma marca fantástica. Que teve um sucesso gigantesco mundo afora. Produto top premium, né? Sim. E sobremesa não poderia ser diferente, né? Eu acho que a gente tem aí hoje em disponibilidade o sobremesa Equador Abano, correto? E também o sobremesa Brulé. Que é um Connect Cut Shade na capa. Que são duas obras de arte, né? O charuto simplesmente lindo, maravilhoso. Uma anilha incrível, super, super elegante. Sim. Acabamento perfeito. Dá um zoom aqui, diretor. Até pra mostrar também. Exato. Eu tô começando agora. Porque tem dois aqui, diretor, que enquanto a gente trabalhava aqui pra organizar as coisas, já acenderam o charuto tão na metade, né? Faz parte do trabalho, Júlia. Depois o nego reclama que eu uso a imagem, né? É trabalho, né? É trabalho. Não tem o que fazer. É trabalho. A gente tava trabalhando mesmo aqui a gravar agora e o charutinho vai relaxar. Tá certo, tá certo. Deixa eu descartar a minha cinzinha. É, você sabe que gordo faz gordura. É, e eu tô bem gordinho. Então é isso. Então, quando a gente fala em Steve Saka, muita gente liga o nome dele a charutos mais encorpados, o que não é o caso desse aqui, né? É, pois é. Eu acho que, por exemplo, esse aqui que a gente tá degustando aqui, delicioso, incrível, extremamente aromático. É um charuto de corpo médio, vamos dizer. Começa médio e a sua complexidade na evolução continua ainda médio. Sim. Mas mais o que eu acho que eu tinha fumado outros antes, obviamente, mas eu acho que a percepção da evolução desse charuto é mais na questão de aroma, na questão de sabor do que de fortaleza. Então é um charuto que eu acho que se mantém médio, eu não sei se a gente compartilha aqui a mesma opinião, mas é um charuto que se mantém médio. Eu tô indo pro segundo terço aqui, realmente, tranquilo, fumada muito boa, bastante madeira. Já tinha degustado, Vitão? Não, isso aqui é a primeira vez. Primeira vez? Tô experimentando aqui. Tô... Tá tirando? Tô perdendo, perdendo, perdendo. Tô perdendo, 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 eu vou ser elegante aqui. Exatamente. Menor que ser elegante. Tô, mas um charuto bem agradável mesmo. Bom, não podia ser diferente sendo o charuto do que tive sal, né? Não, não é agradável não, você falou, que delícia de charuto. Calma. Realmente, o charuto é delicioso e eu acho que vai agradar muito o paladar dos charuteiros no Brasil, que gostam do bom tabaco. Com certeza vai agradar. E essa parte eu acho muito interessante porque o Steve Sack é um estudioso do tabaco, né? Tanto que se você pegar os nomes dos tabacos que tem nos dois blends, cara, são nomes bem complexos até, que são várias. Lembra no site, quando você entra lá no site da Dumbarton Tobacco and Trust? É isso aí. Que bérdito de inglês tá entorando. Tá fazendo a total diferença, velho. Quando você entra lá pra ver blend e tal, aparece lá, filler, vários. Então, ele nem coloca ali. Eu fui procurar a informação e são vários tabacos mesmo. Nesse aqui a gente tem Nicarágua e Estados Unidos, né? Mas é uma variedade. Algumas variedades. Isso, uma variedade absurda. Esse que é o legal do off é essa mixologia, essa brincadeira que eles misturam blends de várias regiões, de várias sementes, pra chegar na perfeição que é o charuto. Principalmente esse aqui. Eu acho que deve ser uma prática super difícil, né? Porque não é tão comum a gente ouvir Pensilvânia num blend, né? Sim. E tem no miolo desse aqui, que é o Equador Abano, tem Pensilvânia, tem tabacos da Nicarágua de variedades, assim, incríveis. Obviamente que o cara é um mestre, né? Nessa mixologia. 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 Mixologia é demais, né? É. Nessa mixologia porque o cara faz um produto incrível partindo de um miolo de vários tabacos, né? E de regiões distintas, né? Então, acho que isso aí é bacana. Ele usa aí também o San Andrés Negro, né? Que vai no capote e usa essa capa aí com a Durabano, que é fantástico. O brilho, a oleosidade da capa aqui, cara. O fluxo é um baita de um charuto. Pra você que ainda não experimentou, experimenta e depois volta aqui pra comentar o que você achou. Porque, cara, é uma experiência. Esse aqui realmente é uma experiência. Porque ele é extremamente complexo. Você, lá, na hora que você tá negociando, você encontra várias notas diferentes. Que te remetem a coisas diferentes. Que nem você falou de madeira. Exatamente. Ele realmente tem esse amadeirado bem presente. E aí, cara, se você for viajar... Ele também tem uma castanha. Tem. Tem uma noz. Tem um retrogosto com... Não sei explicar, mas uma especiaria com algum doce. E um graçado. Talvez uma canela, um cravo junto. Cara, é. Desmoscada, algo muito... É, bem particular. Bem particular, né? E o que eu gosto do tabaco nicaraguense é essa picância. Que é característico do tabaco da Nicarágua. Então, você encontra ele perfeitamente no retrogosto, na degustação. Que eu acho que é a cereja do bolo pra esse charuto. É, eu não sou um fã. Nossa, gosto pra caramba de muita picância no charuto. É, o tabaco nicaraguense, se bem trabalhado, ele traz esse... Essa picância bem de leve e sutil. Sutil, exatamente. Mas tem algumas marcas que vem aquela pancada de picante. Sim, sim. Que é característico do tabaco nicaraguense. Exato. E o que não é defeito e nem qualidade. Exatamente, não. Vai agradar o paladar. Você tem que degustar e... Agora, aqui eu vejo um algo bem interessante. Que é a parte do... Do sweet chili, né? Que é uma pimenta doce. Porque é uma pimenta que não é... Essa que vem em alguns charutos. Essa... Eu gosto bastante. Eu sou... Não posso nem falar que eu sou suspeito. Mas eu gosto muito dos charutos que tem uma pimenta. Eu gosto porque eu acho que agrega muito no paladar. Você consegue absorver notas ali. Anuances muito interessantes pro degustar dos charutos. Mas esse aqui tem uma pimenta doce. Vamos seguir. É, até pra trazer um paralelo pro pessoal entender o quanto... O quão eu falo de picância. Esse... Essa marca que eu vou te dar é um charuto que eu gosto demais. Mas ele tem uma picância maior do que esse aqui. Que é o Dom Pepin, por exemplo. E o Blue. Blue. Exatamente. Original. Cara, aquele charuto é fantástico. E eu gosto muito da bitola lanceiro. Obviamente. Que eu acho fantástica a bitola. Então, pra que você tenha essa comparação. Imagine o Dom Pepin. Comparado com esse. O Dom Pepin é um pouco mais picante que esse. Então, é bem sutil essa picância presente nesse aqui. Não, como eu falei. Ele é a cereja do bolo. Ele só dá aquela... Exato. Exatamente. É como se colocar a pimenta no prato de comida. Não é daquela exagerada. É só pra aflorar o sabor. Pra dar sabor. Exatamente. É o que acontece nesse charuto. Então, tá um negócio... Mixologia. Aflorar os sabores. Meu Deus do céu. Tá demais o rapaz aí. Tá um nojo. Diretor, eu vou pedir o seguinte. Eu achei fantástica essa arte aqui dentro da caixa. É muito bonita. É bem. Dá um close aqui, cara. Que capricho. Dá uma levantadinha na caixa também. Pro pessoal ver a diferença aqui dos dois juntos. Dos dois, né? É, exatamente. Eu sou fã demais das apresentações. Essa é uma apresentação simples, mas muito elegante. Muito elegante, muito bonita, né? A esquerda do vídeo aí vai estar o abano, né? E à direita do vídeo aí vai estar o brûlê. Correto? Exatamente. Que ao contrário do que alguns associam, não tem nada de doce. Pois é. Aliás, eu mesmo, quando eu vi, quando foi lançado lá em 2015, 2016, naquela época, quando eu vi brûlê, eu falei, nossa, será que tem algum tipo de infusão, né? Porque remete a doce imediatamente. Exato, né? Fala, pô, creme brûlê é francês. Exatamente. Mas é, eu acho que ele quis dar uma identidade da sutileza que é esse charuto, né? Esse aqui a gente tem um corpo médio, flat médio, e aqui a gente tem uma diferenciação de um suave a médio. É. Então, e assim, com muito sabor, riquíssimo em aroma, acho que é um charuto, uma linha, né? Incrível, fantástico. Exatamente. E até para o pessoal que está assistindo, a questão do nome sobremesa, ele foi batizado como sobremesa porque é aquele momento pós-refeição que você está à mesa para compartilhar um momento bacana e até por isso acredito que o brûlê entrou nesse pacote. Talvez. Sobremesa, o brûlê e tal, né? Verdade, verdade. Na hora de batizar a linha, foi pensado nisso. Naquele momento pós-jantar que você está ali curtindo. Que não tem coisa melhor, né? Exato. Não tem coisa melhor. Você não é fato de sobremesa para gordos, viu? É o melhor momento. É o momento daquele cálicezinho de vinho do Porto. Exato. Exato. Aquele momento de ficar na mesa fazendo coisa boa. O digestivo. Comendo um doce, tomando um digestivozinho. Coisa fina. É isso. É bom demais. Fantástico. Fantástico. Gente, vamos fumar um pouquinho aqui. Nós já vamos voltar para falar das bitolas que estarão presentes aqui em nosso mercado. E é claro, você não vai sair daí porque já já a gente vai voltar. E até para o pessoal que está assistindo, por que sobremesa? É pesquisando. A gente... É... PODE. 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 PODEcast. 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 Voltamos aqui então para finalizarmos esse vídeo, esse bate-papo super descontraído. Um mini podcast praticamente. É isso aí. É bom. Estamos entrando aqui. Eu estou entrando no último terço. Estou com o gol. Eu já estou. O Magalhães já está queimando a milha ali. Está queimando a milha. Não é isso aí não. Não é isso aí não. Bacana está esquentando. Não está esquentando. Quando está bobagem. Mas, bom. Eu adoro esse charuto. Já tinha fumado por algumas oportunidades. Acho um charuto fantástico, equilibrado, complexo. A intensidade perfeita. Vocês querem também passar impressões? Eu acho assim, um detalhe bem interessante é que é um charuto diferentasso. É um charuto bem diferente, bem gostoso. O terceiro terço do charuto é... E foi uma coisa que você falou logo no começo, que ele é flat. Ele é flat. Realmente, ele não dá aquela distinção pelos terços. Ele dá uma potencialidade normal, mas não tão agressiva como a gente conhece. A evolução dele é no sabor. No sabor, exato. Ele não intensifica muito. Na Fortaleza. Exatamente. É muito legal. Saborosíssimo. Ele veio com um pouco de cacau agora. É um tabaco diferente, cara. Essa é a verdade. É muito gostoso. É. Aí fica a dica para vocês experimentarem. E falando em experimentar, as bitolas, Magalhães. O senhor está com a sua colinha aí em dia? Vamos lá. Vamos abrir a colinha aqui. Tem algumas bitolinhas legais aí. Bem legais. Inclusive, eu acho que é bem interessante falar nessa ideia do bitolar. porque muita gente fala assim, pô, mas um blend e tal, pra que tanta bitola, né? Não é o caso aqui, né? Obviamente. Mas o bitolar, ele serve, né? Acho que é sempre bom salientar esse tipo de coisa. Mas o bitolar, ele serve muito pra poder te dar uma consistência no seu tempo de fumada. Exatamente. Você tem um tempo maior e gosta muito daquele blend, pô, usa ou pega uma bitola maior e tal, ok. Vamos lá. Agora, você não tem tanto tempo, pô, pega uma bitola menor, um ring mais fino, um pouquinho. Mas o seu charuto que você gostou, né? O charuto que você gostou. Exatamente. Então, acho que esse é um grande lance do bitolar que é super interessante. E aí, vamos lá na colinha aqui. O charuto é novo, tá, gente? Então, as bitolas realmente tem que estar na colinha, que senão não vai. E quando vem com nomes diferentes que não é, tipo, robusto, sabor, não, é os nomezinhos, né? Pior ainda. Bom, vamos falar aí do abano, que é esse que a gente tá aqui degustando. Legal. Ele veio nas bitolas short Churchill, tá, que é um 4 e 3 quartos por 48. Clássico, clássico. Caça, top. Veio também no robusto largo, que é um 5 e 1 quarto por 52. Também conhecido como double robusto. É, exatamente. Como robusto grande. Como robusto grande. Exato. Veio numa bitola bem legal aqui, que é essa, é o americano. Bem bacana, que é um 6 por 52. Esse aí, vé, é generosão. É, super generoso. É um touro, touro grande. É um touro. É um touro, né? E Cervantes fino, que é um 6 e 1 quarto por 46. Esse eu tô curiosíssimo pra experimentar, cara. Deve ser uma delícia, né? Deve ser uma delícia. É, fumadinha rápida é um canal, cara. Sim. E também veio a bitola super elegante, inclusive no nome, chamada elegante em cedros, né? Que é um 7 por 50. 7 por 50. Um cedrinho enrolado. Um cedro, incrível. É o que vem com cedro enrolado. Exatamente. Então acho que o bitolar tá bem legal aí, né? A gente tá falando de 5 bitolas, então acho que é pra todo o público. Pra todo o público da Fatal. Com certeza. Degustar o charutinho. E o brulê, Vitão? Pegar o seu de carça curta agora. Que nem mesmo falando do interior. Brulêzinho é mais tranquilo. Brulêzinho... Tem cola também. Tem colinha, mas esse aí eu já decorei. Esse aí vem na versão robusto e na versão touro, o brulê. Fantástico, cara. É isso, né? Senhores, mais um vídeo, mais um lançamento. Acho que temos aqui um material bem legal pra quem tá assistindo. Poder conhecer um pouquinho sobre o produto. E se você quer conhecer a história completa do Steve Saka... Vai no vídeo. Assista ao vídeo que tá fantástico. Muito conteúdo legal. A história dele é muito interessante. Muito interessante. O cara é estudioso do tabaco. Cara, é fantástico. Olha, e um breakzinho pra essa família aqui. Incrível, né? É uma anilha super elegante. Elegante demais. Demais, demais. Muito bonito, viu, gente? Acho que é bacana, viu? O paclín coleciona. Como eu gosto muito de guardar as anilhas. Incrível. É bem legal. Bem legal. É isso. Mais algo a acrescentar, senhores? Eu acho que pra acrescentar tem que experimentar. Exatamente. Eu sempre deixo a dica. Acho que quem tá nos assistindo, tá prestigiando aí o canal, podendo... Tá curtindo as novidades, os lançamentos. Eu acho que não posso deixar de falar sobre a dica. Deguste que tá valendo muito a pena. A nossa opinião é a nossa opinião. Exatamente. O mais importante é a opinião de quem tá em casa assistindo pra saber se gosta ou não. Exato. Cara, essa é a graça de ter vários blends. É isso. Ter várias vitolas. Enfim, experimentem. E depois volta aqui e comenta, que eu acho muito legal. Comenta aí o que você achou. Gostou, gostou, não gostou. Cara, deixa aí o seu comentário, que é super importante. É uma coisa que eu sempre falo. Eu acho que, assim, o charuto não é só pra você conhecer o charuto, conhecer a marca, mas pra se conhecer, conhecer o paladar, o seu paladar. De repente, isso aqui é o que vai te surpreender. Então, tem que experimentar. Acho que é uma obrigação do aficionado, do charuteiro. Tem que experimentar. Tudo chegar de novidade, tem que experimentar. Tem que experimentar. Você precisa conhecer, precisa entender sobre o que é esse tabaco que tá chegando no Brasil. Com certeza. E quando falamos em novidades, vocês sabem que novidades vocês encontram aqui no canal da Cigar 019. Várias novidades nesse período aqui, ó. Aguardem que vocês vão ver mais ainda, mais novidades em breve. Vários charutos novos chegando aí no mercado. Vamos falar em próximos vídeos. Então, pra que você não perca nada, se inscreve aqui. Compartilha com os amigos e amigas aí. E ativa o sininho. E tem que fazer a sinetinha. A sinetinha é importante. Porque senão sai o vídeo e o cara não fica sabendo. Ele não vê depois. O amigo pergunta. É, exato. Eu não sei o que aconteceu. Não tá seguindo o canal da Cigar 019. Exatamente. Ajuda o gordinho a monetizar. Ajuda. Ajuda. Tá rico. Tá rico. Milionário. Ganhando em dólar. Quem ganha em dólar é pra pouco. É pouco. É pouco, mas é em dólar. Tá ganhando em dólar. Pô, 2019, também 22. 3 aninhos aí. 3 aninhos pra ganhar 100 doleta. 100 mil dólares. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Antes fosse, meu querido. Mas galera, obrigado pra todo mundo que acompanhou esse vídeo até agora. Se inscreve aí, compartilha com todo mundo e vem com a gente porque é sucesso. Certo? Nós vamos ficando por aqui sem antes, meu querido Magalhães. Valeu, Thiago. Obrigado, Thiago. Obrigado uma vez. Tamo junto. Quer deixar lá o recado pro pessoal? É, o recado é esse aí. Já foi dado, mas não custa nada, né? Não custa nada. É quase de graça, né? Já que você tá ganhando com a mínima imagem. Ai, que absurdo. Mas é isso aí, gente. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo aí pra ajudar aí na divulgação, pra que cada vez mais a gente possa trazer esse tipo de conteúdo pra vocês. E compartilha o vídeo com os amigos, né? Deixa o pessoal também informado aí sobre as novidades, sobre os lançamentos. E é isso aí. Acho que é isso aí. Tá bom, né? Gente, discernir, não. Disseminar. Disseminar. Exatamente, mas o mundo do charuto. Muito obrigado, meu querido Dito. Então você também vai querer deixar recadinho? Ou vai ficar só de disseminar? Disseminar. O cara tá praticamente, diretor, é praticamente um Aurélio aqui. Palavras dificílimas, culturais. Mixologia. Que foi a outra que você soltou no primeiro vídeo? Aflorar. Aflorar. Diretor, tá chique o negócio. Você tá percebendo que eu ligo... Eu voltei mais preparado. Mais preparado? Exato. Quero só ver. Tem o bichão aqui no primeiro vídeo e as mãos chegavam a escorrer. Suor aqui. Isso. Pegava o charutinho na mão assim, ó. Três aninhos atrás, né, Gorminho? Três aninhos atrás. Pois é. Então, galera. Obrigado mais uma vez. Vamos ficando por aqui. Espero vocês em próximos vídeos aqui do canal. E, claro, um beijo nesse morro que vos fala. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto